Gente, começando mais um vídeo Eu estou aqui no castelo de Gibral Estão vendo o mapa Vamos entrar aqui no C-Cube C-Cube level 1 Vamos entrar aqui no C-Cube Bom, nós temos vários caminhos Vamos pegar aqui a esquerda Gente, só um minuto Vamos entrar aqui no C-Cube Vamos entrar aqui no C-Cube O que é isso? Vamos lá, vamos lá. A porta está fechada. Vem pra cá. Cabeça. O que é isso? Vamos lá por aqui. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá por aqui. Vamos lá. 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 Aqui, com certeza, não é. Deixa eu ficar. A CIDADE NO BRASIL É outra área do level 2. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não! Ah, não, não! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais um baú. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que vacilada bonita, brother! Ah! Attaque no chão! Se inscreva no canal. 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 E agora tudo? Vamos lá por aqui. Mais uma luta? E aí? 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 O que é isso? Tchau, tchau. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?